Oi, bom dia, sou da Santa Maria e eu gostaria de falar um pouco que eu tô gostando muito do bate-papo, principalmente sobre o colostro, que é muito importante, a gente tá colostrando os leitões assim que eles nascem e o bate-papo tá sendo super importante, tô aprendendo bastante e gostaria de agradecer pelo convite a todos e muito obrigada.